Durante o Tinalo, encarregado a educação, contribuiu o San Rihun Atos Toloresin, o de selo professor contratado, a escola no sala de aula e a escola secundária geral 1912, município Manufai. Presidente da Associação Conselho Inanama no Professor e a escola 1912, José Antônio da Costa Braça Teten, Inanama Macacara contribui à escola, ou de ajuda ao governo, onde garante o processo de aprendizagem dos estudantes. A superintendente Manufaii Rudolfo da Concessão Verde Al-Hateten, contribuição nela o subrogatorio, mas tem consciência. A solidária é a lei, foi sendo que era secundária, vindo o seu escolar, a escola, a dirigente, a imp corresponds com a cobrança do estudante. Mas a cobrança, quando vai vir, a dirigente, a serviço é muito consistente, a unidade responsável, O Diretor Ensino Secundário Geral 1912, Manufari 60, Júlia Oliveira afirma que a gente tem contribuído à Sambai Escola. O Diretor Ensino Secundário Geral 1912, Manufari 60, Júlia Oliveira afirma que a gente tem contribuído à Sambai Escola. O Diretor Ensino Secundário Geral 1912, Júlia Oliveira afirma que a gente tem contribuído à Sambai Escola. O Diretor Ensino Secundário Geral 1912, Manufari 60, Júlia Oliveira afirma que a gente tem contribuído à Sambai Escola. O Diretor Ensino Secundário Geral 1912, Manufari 60, Júlia Oliveira afirma que a gente tem contribuído à Sambai Escola. O Diretor Ensino Secundário Geral 1912, Manufari 60, Júlia Oliveira afirma que a gente tem contribuído à Sambai Escola. O Diretor Ensino Secundário Geral 1912, Manufari 60, Júlia Oliveira afirma que a gente tem contribuído à Sambai Escola. O Diretor Ensino Secundário Geral 1912, Manufari 60, Júlia Oliveira afirma que a gente tem contribuído à Sambai Escola. O Diretor Ensino Secundário Geral 1912, Manufari 60, Júlia Oliveira afirma que a gente tem contribuído à Sambai Escola.